Música Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan, e o impossível aconteceu. Quem me segue sabe que Super Mario RPG é um dos jogos mais importantes da minha vida, estando lá junto dos outros primeiros jogos do Mario que eu joguei. Meu apego sentimental com ele é imensurável. E mesmo com o filme do Mario, com Mario Wonder, com tudo de louco que aconteceu nesse ano pra série, absolutamente nada poderia me preparar pro remake do Super Mario RPG. Agora, esse não é um vídeo pra explicar como é o Super Mario RPG, ou analisar ou recomendar o jogo pra quem nunca jogou. Esse é apenas um vídeo sobre as minhas opiniões do remake. Então eu imagino que você já jogou o original, ou ao menos já tenha visto ou saiba como ele funciona. Novamente, a Nintendo e a Square Enix se juntaram pra essa colaboração. Mas ao invés de desenvolver o jogo em house, a Square Enix terceirizou o desenvolvimento do remake para a Arte Piazza, um estúdio parceiro deles que foi responsável por vários remakes da série Dragon Quest pro Nintendo DS. Apesar de ser um time totalmente novo e diferente, um dos dois diretores do Super Mario RPG original, o Yoshihiko Maekawa, retornou como supervisor principal do remake. E depois de ter jogado, eu afirmo que a Arte Piazza foi uma escolha certeira. O remake é exatamente o mesmo jogo do Super Nintendo, só que mais bonito. E isso não é uma crítica, pelo contrário. Esse é um dos remakes mais fiéis que eu já vi. Como o jogo foi totalmente recriado do zero em 3D, a jogabilidade, os controles, a movimentação é tudo mais fluido e livre, mas ainda fiel à visão isométrica do original. Eles transformaram a proposta do jogo original com seus sprites pré-renderizados em uma realidade, graças à tecnologia que temos hoje. Visualmente, o jogo é belíssimo, amplificando por meio a direção artística do original com gráficos de ponta com vários efeitos de iluminação, reflexo e texturas detalhadas. Os cenários são tão fiéis a ponto de até os caminhos de terra na grama estarem na mesma posição do jogo original, mas também realizando e conectando o mundo do jogo de forma que não era possível antes no Super Nintendo. Por exemplo, os espaços vazios na tela do original, que normalmente ficava com aquela cor azul ou preta, agora foram preenchidos com cenário, deixando os lugares do jogo muito mais ricos e vividos. Isso também inclui os personagens, que mantém suas proporções diminutas características. Os personagens e inimigos todos são recriações exatas em 3D dos sprites. Até os Toads mantêm seus designs únicos e diferentes, coisa que não aconteceu nos remakes de 3DS da série Mario & Luigi, por exemplo. E cada animação que o jogo tinha está recriada de forma autêntica. Além disso, algumas das cenas mais importantes e momentos-chave, como a abertura e a apresentação de novos personagens na equipe, tiveram suas cenas feitas em cinemáticas em CG muito bonitas, dando um ar cinematográfico ao jogo. Eles não precisavam fazer isso, mas fizeram! Agora, vocês devem ter notado que eu só estou usando músicas do jogo original nesse vídeo. Isso é porque eu achei as músicas refeitas tão impactantes, que eu não quero estragar a surpresa pra vocês. A Yoko Shimomura, que era a compositora do jogo original, foi outra que retornou pro remake e reorquestrou todo o seu trabalho com arranjos novos. Ela podia só ter feito uns midis aleatórios e tacado em samples de instrumentos mais realistas e pronto. Mas não é o caso. As músicas foram todas retrabalhadas com muito capricho e respeito às originais. Mas elas também complementam com uma grandiosidade que, sinceramente, eu não esperava. Boa parte delas são tocadas com instrumentos de verdade. Notavelmente, os violinos e sessões de instrumentos de sopro. Ainda existem alguns instrumentos virtuais nas músicas. Normalmente em partes que eles eram necessários pra manter a mesma vibe das músicas originais, ou em músicas naturalmente mais sintetizadas, como o tema de batalha e algumas outras faixas mais eletrônicas. Mas, gente, alguns desses arranjos são tão belos que são dignos de um concerto orquestrado ou então de um filme do Super Mario RPG. Eu acho que devem ter tido, no máximo, duas ou três faixas que eu achei que talvez eu ainda goste um pouco mais no Super Nintendo. Mas nem é porque os arranjos novos são ruins, é só porque o resto todo é tão acima da média. Assim como os gráficos, a trilha sonora do remake é um upgrade total. Mas gosto musical é subjetivo. E se por algum motivo você não gostou dos arranjos novos, não tem problema. Pois você pode jogar o jogo inteiro usando a trilha sonora do jogo original do Super Nintendo. E você pode alternar a qualquer momento no menu de opções. Na real, o design de som inteiro tá de parabéns. A maioria dos efeitos sonoros são os mesmos do original e, quando não são, são recriações bem próximas. Eles sabiam que todos esses detalhes eram importantíssimos pra experiência que foi o Super Mario RPG original. E toda a identidade daquele jogo está aqui no remake. Falando nisso, o script também é um dos seus pontos fortes. Apesar da história simples, todas as falas e piadinhas são extremamente memoráveis. E aqui no remake, os textos dos diálogos são exatamente os mesmos do original. Alguns nomes e termos foram atualizados, como o nome da Princesa Peach, por exemplo, que deixou de ser Toadstool. Mas as falas mesmo são um copy-paste direto. Existem pouquíssimas falas que eles modificaram. Normalmente pra remover alguma referência à cultura pop que o Ted Wolsey botou no original. Como aquela cena em que o Mellow menciona o Bruce Lee do nada. Ou então, em algumas falas bem específicas que foram reescritas para serem mais fiéis ao script original japonês. Mas no geral, eu acho que dá pra contar nos dedos a quantidade de falas modificadas de tão poucas que são. Não é nada que eu acho que vai incomodar absurdamente os puristas. Os diálogos são 99% os mesmos do Super Nintendo. Ok, mas é isso? É só o mesmo jogo, só que embelezado e com controle mais fluido? Sim, em tese é. Não existe muito conteúdo novo. Mas eles melhoraram tantas coisinhas, sem contar em opções e adições que completam o pacote. Uma adição notável é um modo fácil, que diminui a quantidade de HP dos inimigos, dentre outras coisas. Você pode alternar entre ele e o modo normal a qualquer momento no menu. Mas como o Super Mario RPG já é um jogo fácil, eu não usei essa opção. Então eu não tô levando ele em consideração pro que eu falo nesse vídeo. Mas tirando isso, o Remake adiciona um sistema opcional de fast travel que é extremamente útil. E ele também tem autosaves além dos saves convencionais dos blocos. Agora, há uma caixa na casa do Mario que guarda os itens que você coletou, mas que não pode guardar pelo inventário estar cheio. Também foi adicionado um bestiário, onde você pode ver todos os inimigos que você já lutou. Com todas as suas estatísticas, fraquezas, pensamentos e descrições únicas. Você pode até ver todas as animações de cada um deles. De conteúdo novo mesmo, o jogo tem algo bem legal. Depois de zerá-lo, você pode lutar com alguns dos chefes novamente em batalhas novas bem mais difíceis que as do jogo base. Não é um post-game longo. Na verdade, ele até que é bem curto. Mas traz resoluções muito bem-vindas a algumas situações do jogo original. E é bem legal ver esses personagens interagindo em cenas novas. Uma coisa que eu vejo falarem sobre o remake é que ele está mais fácil que o original. E nesse caso, eu não tô falando do modo fácil opcional não. Eu tô falando do modo normal mesmo. Super Mario RPG sempre foi um RPG pra iniciantes. Ele é o meu primeiro RPG. Essa é a proposta inteira dele. Apesar de ter suas batalhas mais difíceisinhas, ele é no geral um jogo relativamente fácil. No remake, os stats dos personagens, das armas, equipamentos, inimigos, tudo, são exatamente iguais aos do original. Não tendo mudado nada, ele não ficaria mais fácil, certo? É, porém, eles adicionaram algumas novidades muito legais ao sistema de batalha. Primeiro, agora o jogo indica na tela com um ponto de exclamação o momento que você deve apertar o botão pra fazer um time de hit ao atacar o inimigo ou ao se defender. Isso acontece sempre que você equipa uma arma nova ou quando encontra um inimigo novo. Depois que você acertar aquele time de hit específico umas 3 vezes, o comando some. Isso meio que não muda em nada o jogo, pois ele apenas te diz algo que já existia no original, mas que muitas vezes era difícil de saber pois você meio que tinha que chutar. Agora, uma mudança de verdade é que no remake, quando você faz um time de hit perfeito, você dá splash damage nos outros inimigos na batalha. Porém, esse dano é mínimo. É uns 20% de um ataque normal. A única coisa que isso vai afetar é se você estiver overleveled, mas aí você já ia derrotar os outros inimigos facilmente mesmo. Então, isso é só uma economia de tempo. Uma outra adição é esse medidor. Cada vez que você acerta um time de hit, mesmo que ele não seja perfeito, ele aumenta. E quando você chegar em 100%, você pode fazer um ataque triple move. Esses ataques podem dar dano em inimigos, recuperar o seu HP e outras coisas. E variam dependendo da combinação de personagens que você está usando. Isso até poderia facilitar as coisas, mas é opcional. Você não precisa usar os triple moves se você não quiser. Além que isso adiciona uma camada de estratégia a mais no jogo. Eu gostei muito. Mas tem duas mudanças que realmente deixaram o jogo mais fácil. A primeira é o sistema de correntes, que dá buffs dependendo da sua combinação de aliados se você conseguir manter turnos sem errar nenhum time de hit. Isso eu achei uma ideia genial, e novamente, adiciona mais estratégia ao jogo. Porém, certamente facilita se você fombou nele. E a outra coisa é que agora você pode trocar os aliados dentro da batalha. E além disso, você só toma game over se todos os cinco morrerem. Quando no original, era quando os três membros ativos morriam. Juntando essas adições e mudanças no sistema de batalha, mesmo que elas não sejam muito grandes, elas acabam deixando o jogo um pouco mais fácil sim. Mas também não é por muito. A dificuldade é bem comparável ao original até. É mais coisa de quality of life mesmo, ou então adições que deixam o jogo mais dinâmico. Nada disso desbalanceou o jogo. Além disso, se você estiver indo bem, alguns dos encontros inimigos serão conversões especiais com inimigos mais fortes. A verdade é que o remake não sai da proposta de dificuldade do jogo original e é bem equivalente. Poderia ter um modo extra mais difícil? Poderia, e eu ia amar. Mas quem é veterano já está acostumado a fazer desafios auto impostos, como fazer low level runs ou então usar equipamento fraco. Mas então, não tem nada que eu não gostei nesse remake? Bem, eles mudaram a pose do Mario fazendo o V de Vitória por conta de mandatos internos da Nintendo que existem desde 2001 e... É, tá vendo? É isso. Eu tenho que catar pelo em ovo pra achar problema. Talvez alguns fiquem chateados que os nomes do Frog Fusseus e do Mac mudaram no remake porque os seus nomes originais eram referências a pessoas ou personagens terceiros, assim como eles apagaram as referências ao Bruce Lee e ao James Bond. Mas isso é tão insignificante na escala geral das coisas, que não me incomodou em nada. É o remake perfeito que eu sempre sonhei do Super Mario RPG e achei que nunca teria. Ele respeita todo o legado do original, conserta alguns dos seus errinhos, adiciona um pouco de conteúdo novo e melhorias, a apresentação gráfica e sonora é maravilhosa, sensacional... Dá pra ver que esse remake foi feito com muito amor e carinho pelo jogo original. Mesmo com a Nintendo e a Square fazendo descaso com ele durante 27 anos, o time tratou o jogo com todo respeito e importância, sabendo do legado que ele tem. Existem jogos mil vezes mais importantes que o Super Mario RPG, que não tiveram remakes feitos com tanto capricho e respeito pelo original quanto esse. Super Mario RPG tem tantos segredinhos obscuros, easter eggs, diálogos, itens, códigos escondidos, que qualquer um que fosse fazer um remake do jogo nem saberia que eles existem e deixariam de fora. Mas não foi o que aconteceu, está tudo presente, por mais obscuro que seja o detalhe. Enfim, esse remake é um milagre. Eu só não digo que essa é a versão definitiva do Super Mario RPG, porque alguém com certeza vai ficar muito incomodado pelo jogo estar 10% mais fácil ou algo assim. Mas com isso posto, essa é a versão definitiva do Super Mario RPG sim. Eu não consigo acreditar nisso. É realmente um dos melhores remakes que eu já vi, e de um dos jogos que eu mais amo. Seria essa a brecha pra finalmente termos um Super Mario RPG 2 de verdade? Agora não é mais impossível. Mas eu ainda acho muito improvável. Afinal, apesar do remake, o jogo continua tendo direitos separados por duas empresas que normalmente não fazem muita questão dele, e as chances de termos referências aos personagens e músicas do Mario RPG em outros jogos do Mario continuam sendo bem baixas. Talvez, no máximo, eles continuem relançando a ronda original, ou quem sabe até relancem um remake de novo pra futuros consoles? Eu não sei. Mas sabe? Mesmo que nunca mais tenha nada novo do Super Mario RPG, eu fico feliz que o jogo retornou ao menos uma vez na vida, e com o remake digno que ele merece. E mesmo que pareça impossível, e demore anos, e até décadas, desejos podem sim se tornar realidade. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Nintendo Fan, e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON